Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Jesus, sou Padre Gonzaga, hoje é dia 28 de junho. Vamos rezar junto o Ângelo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Ângelo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pegar o Evangelho, o Evangelho de hoje. Pega a Bíblia aí, pega a Bíblia. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Jesus, tendo descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então, Jesus lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrarte ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Olha só, gente. Vamos ver aqui o ensinamento que Jesus traz para nós. Nós, então, encerramos o sermão da montanha e Jesus agora já está na planície, já desceu da montanha. E numerosas multidões já ali o seguindo. É, agora buscam a cura. E aí fala hoje aqui de lepra, né? E na época, no tempo de Jesus, no tempo bíblico, tinha essa questão dos leprosos, né? Eles eram, inclusive, excluídos. Que hoje também não é diferente, né? Mas vamos falar um pouquinho de lá, daquela época. Quem tinha uma doença grave, uma lepra, a doença, a lepra, era uma doença incurável naquele tempo. Então, era condição suficiente para que o doente fosse, assim, afastado de sua comunidade. A doença tirava-lhe mais que o corpo, pois não poupava a sua dignidade. Então, veja bem, o doente era considerado um impuro, sujo, diante dos outros, dos demais, daqueles saudáveis, né? As pessoas saudáveis. E hoje, na nossa realidade, essa doença da ranciniase, ranciniase, né? Ranciniase. que antes era chamada de de lepra, né? Já tem hoje o seu tratamento, já, né? Praticamente, já ratificado isso daí, né? Agora, vamos olhar para um outro sentido, né? Na verdade, quais são as lepras? Quais são os outros tipos de lepras que nós temos hoje? Né? O que é que cada um de nós somos chamados a dizer hoje, Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar. Ou seja, quais são os tipos de lepra que cada um de nós, eu, você, nós temos dentro de nós e precisamos, aqui, termos a humildade de se aproximar de Jesus, de ajoelhar diante dele e dizer, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. É hora de fazer um exame de consciência agora, né? Quais são as lepras que você tem? Quais são as lepras que cada um de nós temos e que nós somos chamados a olhar? se hoje temos consciência que a lepra física foi quase totalmente superada, nós temos muitas, nós temos novas lepras hoje que não são menos contagiosas e nem menos perigosas para a vida da pessoa humana, do ser humano e da convivência também fraterna, seja na família, no trabalho, na comunidade, né? que é a lepra da indiferença, a lepra do preconceito, a lepra do ódio, a lepra do cancelamento, a lepra da inveja, são as novas lepras de hoje. Então, essas lepras, inclusive, do individualismo, a lepra do racismo, são essas lepras que temos no nosso coração, no nosso meio, nas nossas convivências, do ódio, do rancor, da falta de perdão, esses tipos de lepra, né? As mágoas que a gente vai guardando, essas lepras são perigosíssimas, essas lepras realmente deixam a sociedade doente, a lepra que tira também a dignidade das pessoas, essas lepras tiram. Então, nesse momento, esse texto, esta palavra do Senhor, nos interpela a ter a humildade e a coragem de encarar essas lepras que nós trazemos dentro de nós e se aproximar de Jesus através desta oração agora que nós estamos fazendo, você parar um momento hoje e colocar a mão na Sagrada Escritura e falar para o Senhor, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar, purifica-me, Senhor, desta lepra que está me atrapalhando na minha convivência familiar, que está atrapalhando na minha vida profissional, está atrapalhando eu na convivência da minha vida religiosa, na sociedade. Cura-me, Senhor, mas para isso precisa humildade, ajoelhar-se, ter fé e confiança em Jesus, porque aí você vai ouvir Jesus falar para você, eu quero, fica limpo, eu quero, fica limpo. Então, olha, colocamos diante da presença do Senhor, vamos colocar diante da presença e confiar em nosso Senhor Jesus. rezemos que, rezemos hoje por todos aqueles excluídos, inclusive, de nosso tempo, sejam os excluídos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, pensemos naquilo que podemos fazer para reintegrar os excluídos da sociedade de hoje e proporcioná-los assim, vida digna, qualidade de vida, procuramos-nos com aqueles que são objeto da maior atenção de Jesus, que são os excluídos, aqueles que sofrem e são condenados por todos nós. com isso eu peço que desça sobre você e toda a sua família a benção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria. Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Dê o seu like, compartilhe com mais pessoas este conteúdo. subrayo. as pessoas